Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo Saindo aqui do posto Mandar um salve aí pro Sandro Magalhães Que ontem foi vacinado lá Vacinado né Sandrão Da vacina aí da Covid-19 Fala aí gente Do acidente que teve ontem ali em frente ao amigão Infelizmente teve um acidente grave lá Entre duas carretas Não sei o que houve certinho não mas Parece que uma carreta bateu na traseira da outra lá E amagou a cabine da carreta Infelizmente Mais um acidente grave aí Não sabia as informações também do motorista Eu vi pelas imagens Eu vou deixar as imagens aqui Gente acidente grave aqui agora No amigão Em frente ao amigão Vai parar tudo E pelo jeito parece que foi grave Espremeu ali o caminhão Ai acaba indo o caminhão Eu vi pelas imagens que ele foi resgatado Mas eu não sei se ele sobreviveu Melhorou sim Melhorou sim Tá tendo menos acidentes O problema é que a imprudência Tem aumentado um pouco No lugar que tá duplicado Porque ainda não tem radar Aí o pessoal tá acelerando um pouquinho demais O pessoal às vezes não presta muita atenção nos lugares Principalmente ali em frente ao amigão mesmo Não tem um monte de tempo acidente É um lugar que o pessoal deixa andar O pessoal bem acelerado também O pessoal deixa voer lá com o que doando O pessoal pega Depois que sobe ali a serrinha ali Do seu pousador ali Vindo no sentido diferenciado Só pega descendo Ele pega acelerar E é uma carreira Então pode dar uma acelerada boa ali Mas eu acho que pode ter por descendo também Antigamente ele tinha Quebra-molas ali em frente ao amigão Talvez o carreteiro da frente Diminuiu muito a velocidade Achando que ainda tinha esse quebra-molas O pessoal lá sabe O de trás devia já conhecer o caminho Dei acelerar E deu aquela pancada que deu lá Estão vendo a imagem aí Que De repente foi uma pancada muito feia Vou virar a câmera aqui moçada Aí moçada Continua gravando aqui Tá tendo alguns pontos aqui Que tem que tomar muito cuidado É quase isso aí Os condes jogam a gente pra Pra direita aqui Que tá tendo um pouquinho de É um resquício de obra ainda Eles estão arrumando essa beiradinha Essa beiradinha aí Do Olha o pessoal aí Trabalhando Estão refazendo As canalitas Pequenas Que tem aí na beirada Das muretas aí O pessoal tá arrumando Então Fica esperto aí Como a gente tava falando Do acidente lá de ontem Lá do Tente Amigão Não sei se deu chegada Muito atrás Eu recebi essa informação Pelo grupo de Whatsapp Que eu tenho de fato online E também no portal Procurei Lá mas não tinha muita informação Também Mas pelo que Foi noticiado lá Eles conseguiram Desviar pelo pátio Lá do posto Ou pelo outro lado Da BR Não sei como é que foi Conseguiram desvio Por terra lá E aí deu pra Não precisou Entenditar totalmente O trânsito Porque pelo acidente Em si Ficaria interditado Se não tivesse que desvio Ia ficar interditado Porque Fica uma pancada feia mesmo Vamos procurar informações Antes de postar esse vídeo E aí eu deixo aí Nas descrições As informações Corretinhas Pra vocês Isso aí moçada Vamos ter calma aí Na duplicação Não precisa acelerar Não precisa Olha que o caminhão Trabalhava na obra Lá no Lá em Rastasnão Esse caminhão Curtinho Que a gente passa aí É isso aí E deixar como alerta mesmo Esse tipo de vídeo Que a gente tá gravando aí Porque Apesar da duplicação De ter três faixas Em algum lugar Em duas faixas Em algum lugar Em algum lugar Em três faixas Não adianta nada A gente ter Duplicação Boa igual Tá nesses pontos Aqui Mas se tiver Mas se tiver Muita prudência Não adianta Se tiver Muita prudência Cerrou Pode ser a duplicação Que for Ainda vai ter acidente Vou botar pra direita Aqui A deus pra pessoal Aqui vai dar tudo cerquinho A sinalização Tá melhorando Agora o pessoal Já Mexeu na sinalização Já Colocou a sinalização Bacaninha Também Agora com o dia do outro É só alegria Eu acho também Que muitas vezes Que muitos acidentes São Muitos Atenção Sabe A pessoa Sei lá Olha o celular Alguma coisa assim E dá outra Muita tensão Momentânea Isso aí Acaba causando Acidente Que em poucos segundos Você perde o Controle Ou o carro da frente Ou o caminhão da frente E dá uma Segurada Muito rápido Aí você não tem como Segurar Você tá desatento Então Às vezes eu acho Que acontece muito É isso A pessoa tem ali Dez segundinhos De Desatenção Aí falta o reflexo Na hora de Segurar Se tiver algum problema À frente Acho que Muitos acidentes Poderiam ser evitados Se não tivesse essa desatenção Por desatenção Ou que seja Sono também Causado por estresse Essa desatenção Pode ser Causada por sono Por estresse Aí gente O beija-flor Tá em obra Tá quase prontinho Aqui onde que era O varanda Agora vai ser O beija-flor Tá em obra Já tá adiantado Lá tem que fazer Outro lado Lá tem que fazer Outro lado Outro restaurante Será Do lado contrário Mas não tem obra Lá tem Ó o Internacional Internacional O barulhão Do Internacional Estão mexendo lá Seria uma boa ideia O que já falou Fazer dos dois lados Mas o retorno É perto dele Ali né Ah não O retorno Não dá pra ele pegar Voltando pra o Novo Neu Tem que ir lá embaixo Se ele fizer Dos dois lados Oposto Aí fica show Aí fica bacana Aí o camarada Começa a cortar Pra direita Espera a carreta Voltar Cuidado meu filho Você morre Estamos acabando De falar sobre Prudência aqui Você vai Faz uma dessa Aí perdeu Sua vaga Na esquerda Aí se lascou Né irmão Tenha um pouquinho Mais de paciência Atrás da carreta Que ela vai jogar Pra direita Uma hora Vai jogar pra direita A gente cortar Pra direita É a maior burrice Que o motorista faz Tem a maior prudência Que quer cortar Pela direita Principalmente em veículo grande Assim que tem um calco de visão limitado Tem muitos pontos cegos Na carreta Então Não corta pela direita Não Não adianta Corta pela direita Igual aquela Que você viu Você viu esse dedo Né Daniel Só que o cara Cortou certo Né Cortou certo O cara tava cortando certo A carreta não viu E prensou ele no Na mureta Aqui Pouco pra cima Você viu o vidro Você viu o vidro No meu status lá Eu não vi não Depois você me manda Olha Você me mostra O cara apertou A carreta apertou O cara no Só que o cara Virou uma bolinha de quente Nossa coitado Só que a carreta tava errada Nesse caso ali A carreta tava errada Porque ela nem tava vendo O carro da direita Importante Falando Se ele tentou Acho que ele tentou Jugar assim Não viu ela E entrou Aí olha Nossa Imagina Que pancada Mas isso aí gente Tem mais calma Mais cautela Aí né Passou na televisão Aqui ó Hã? O que passou na televisão Estava saindo agora Record Ah eu vi Pessoal O cara colocou os bambus Bambus E incendiou Como é que ele põe? Esfoco Tipo as tochas Né Passando aí Olha gente Que a rua tem 20 anos aqui E não tem iluminação Pública Aí o senhorzinho ali Esqueci teu nome O senhor Já menino conhece Que a barça É a filha dele Aí eles Pegaram os bambus Em verde Assim Colocaram E colocaram Um óleozinho Fizeram como se fosse Uma tocha E iluminaram a rua Fizeram iluminação Pública E pararam Na recola É isso aí galera Um grande abraço Até a próxima Fico com Deus Deus abençoe Muita consciência No trânsito aí Vamos vacinar aí Igual o Sandrão vacinou Pessoal de 50 e poucos anos Está todo mundo vacinando agora Deus abençoe Deus abençoe Pessoal de 50 e poucos anos Amém Pessoal de 50 e poucos anos